Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto e no vídeo de hoje a gente vai fazer um especial sobre casas terras. Tem sido um pedido cada vez mais constante aqui no escritório. A gente tem recebido diversas solicitações para projetos de casas terras. E isso mudou muito desde a pandemia. Alguns gostam mais de receber os sogros, alguém teve que cuidar de algum parente acamado ou não aguenta mais subir escada. Tem diversos fatores para que isso aconteça. Então a gente começou a ter essa demanda, a gente tem diversos projetos de casas terras e a gente vai apresentar alguns aqui para vocês. Se vocês gostarem dessa série, a gente vai apresentar uma parte 2 ou uma parte 3 também aqui para vocês. Vamos lá. Então, o primeiro projeto que a gente vai mostrar aqui é o projeto da residência CG, aquela casa que já está até pronta, né? Construção, uma residência minimalista, localizada em Brumadinho, ali na parte de Casa Branca, no condomínio Recanto do Vale. E a gente tem algumas características interessantes desse projeto. A gente tinha um lote de 3 mil metros quadrados por um projeto de só 200 metros quadrados de área construída. Então os clientes queriam o mínimo de intervenção nesse terreno. Eles queriam uma casa para o resto da vida, mas que fosse uma casa muito prática também. Só que eles queriam uma casa bem enxuta mesmo. Tem realmente só uma vaga para um carro, né? coberto, a sala está completamente integrada. A gente só tem uma suíte master, ela não tem closet, né? A gente tem um home office, um quarto de hóspedes. E a parte toda de depósito, área de serviço ali para o fundo do lote também. Vamos mostrar aqui a planta, que é para a gente fazer um estudo mais aprofundado. Como vocês podem ver aqui, a gente tem um acesso de pedestre, que na verdade foi suprimido, porque os clientes acabaram querendo preservar uma copaíba que tinha aqui. Então acabou que aqui se transformou realmente numa janela, piso teto fixa nesse ponto aqui. A gente não tem esse caminho aqui na obra realmente feita. A gente tem um acesso lateral, onde a gente vai ter o acesso principal à casa e também o acesso da área de serviço. Os clientes gostam muito de fazer caminhadas, né? Então eles estão sempre muito conectados a essa natureza de casa branca e eles gostariam de ter um local ali para já deixar uma bota, já poder higienizar os pés para poder entrar na casa. E aqui a gente tem toda a parte de sala integrada. O que é legal desse projeto? Esse projeto só tem esse piso teto, não tem nada de portinho ou janelinha. Ele só tem grandes aberturas porque ele está completamente imerso nessa mata da região e aqui a gente tem uma grande esquadria que abre completamente e gerando um espaço de conexão geral entre a parte interna e externa, onde a gente tem esse deck, e também um espaço gourmet, que é conectado através de uma janela griotina à cozinha. Isso aqui também é uma característica bastante interessante dos projetos. Eles não quiseram uma bancada linear, no caso com uma bancada que integra nessas duas áreas, a área interna e a área externa, através dessa janela griotina, super levinha, todas as quadrilhas aí são da aula do design, que a gente gosta muito do trabalho deles. E seguindo aqui com a planta, a gente vai ter, como eu falei, o home office nesse ponto aqui e também a parte do quarto de hóspedes aqui, tá bom? Então, no meio do corredor a gente tem uma rouparia, a gente acha que é uma posição muito estratégica para ter uma rouparia, porque daquele ponto você consegue distribuir toda a roupa de cama, toalhas e tudo mais, entre os banheiros e os quartos. A gente tem um lavabo interno aqui, justamente para atender essa área social. Depois a gente tem um banho social, que vai atender esses dois quartos aqui. E a gente tem a suíte master. É uma suíte master que o pedido foi não ter closet. Então, a gente tem um grande armário que vai direto e ela tem uma varandinha exclusiva aqui. A gente tinha varandas exclusivas para os quartos também, mas o cliente optou por ter janelas piso-teto também, com vidro fixo embaixo, no caso aqui. E a gente tem um grande banheiro aqui da suíte master, onde a gente vai ter banheira, a gente vai ter chuveiro, a bancada, a parte da bacia sanitária aqui, e uma vista para a parte dos fundos aqui. O cliente fez um grande jardim, é uma área toda de jardins e lagos, como se fosse um riachozinho mesmo que ele fez, porque na casa ele não tem uma caixa d'água, ele tem, na verdade, uma torre d'água, que é ali para a parte mais alta do lote, quando a gente está subindo para cá. E nesse ponto aqui a gente tem um depósito e um banho de serviço, ambos para a parte externa, tem uma grande parte de paisagismo, que acontece também nessa parte dos fundos. Aqui o terreno sobe, ele tem privacidade completa, ele não tem vizinho para cá, não tem vizinho para cá, e tem um vizinho ali para cima, mas é depois do morro. Então está muito simples, o único vizinho que ele vê seria um vizinho nessa porção aqui da entrada. Aqui são algumas imagens que a gente quis trazer o quê? O concreto aparente, as pedras da região, o pessoal chama essa pedra aqui em Brumadinho de pedra catada, uma pedra que é creche da região também. E a casa ela fica solta do terreno, uma outra questão importante por conta de umidade. Tem uma questão de umidade muito forte nessa região. Não é uma região que faz frio o ano todo, não. Tem época de calor também, só que por conta da densidade da mata que a gente tem na região, acaba que a umidade ela predomina. Então isso também é uma questão interessante e ajuda, colabora nessa questão da umidade. Aqui é uma vista geral que a gente consegue ver como se fosse um bloco suspenso, somente os pilares, os alicerces da casa tocam o solo e ela fica, toca o terreno natural só ali no fundo, já virado para a parte que é toda impermeabilizada, de banheiros, depósitos, área de serviço. E há outro projeto que a gente tem, que também é uma residência plana. Essa é uma residência de aproximadamente 500 metros quadrados no condomínio Morro de Chapéu. Ela está em obras, vocês podem conferir no nosso Instagram e também os shorts aqui do YouTube, que a gente tem diversas. A gente já visitou a obra uma vez, a gente vai visitar mais uma vez. E é um projeto muito interessante porque a casa plano, justamente porque seria tudo num plano só. Eles estavam pensando nos netos, estavam pensando neles também, de ser a última casa da vida deles. Já moraram em diversas outras casas antes e queriam que tudo fosse resolvido num plano só também. Então uma casa sem degraus, e tudo mais. E ajudou porque a gente tem um terreno em Nova Lima, no Monte Chapéu. A gente tem alguns terrenos que têm declividades acentuadas e outros não. Nesse caso, não era um terreno com declividades acentuadas tão característico do município de Nova Lima. E a gente pôde trabalhar um platô geral, onde a gente colocou todos os comos da casa mesmo. Aqui a gente já consegue perceber alguns deles. E vamos para o estudo das plantas. Aqui é a via de acesso. A gente vai ter um acesso de pedestre, um acesso de veículos. A gente vai ter quatro veículos cobertos, mais uma área de oficina, uma área de serviço, uma área aqui de quarto de serviço e banho de serviço também. Ao fundo, aqui ligado à área do gourmet, a gente vai ter um fitness, uma sauna, um lavabo externo também. E entrando na casa, como pedestre, a gente tem um pequeno hall de acesso. A gente vai ter jantar, sala de estar, um espaço de living aqui, juntamente com o espaço da adega. A gente tem uma cozinha americana, já integrada completamente com o gourmet. Aqui a gente tem uma grande esquadrinha, aquela embute nessa parte aqui. Então, acaba que a gente consegue ter uma conexão completa entre essa área do U. Acaba que a gente tem uma conformação não linear, como o da ACG, mas uma conformação em U, gerando um pátio interno para a própria casa, onde a gente vai ter uma cobertura metálica que vem aqui em cima, que a gente vai poder ver melhor nas imagens. E a gente tem uma conexão completa entre a parte interna e externa aqui, ligada à piscina, ligada ao gourmet. E depois a gente tem um grande bloco aqui. Então, a gente tem um bloco de apoio e serviço no meio, bloco social da casa. Aqui, ligado à sala de estar, a gente ainda tem um escritório. E depois a gente vai ter quatro suítes, sendo uma suíte aqui, o lavabo externo também vem antes, tá? Então, a gente tem uma suíte para cá, mais três suítes para cá. Duas suítes gêmeas aqui, mais uma suíte master aqui, que tem dois closets e dois banheiros. Então, ela fica para a porção dos fundos aqui do lote, tá bom? Vamos agora para algumas imagens gerais. Então, como a gente falou anteriormente, tem uma laje metálica que ela vem, depois ela se inclina no meio da sala, gerando esse desenho aqui que a gente está vendo, ela vem com um forro de madeira. A gente tem uns blocos em concreto ripado aqui, nas laterais, e a pedra moledo aqui no meio, e uma janela seteira, justamente nessa diferença gerada pela inclinação do telhado. Aqui a vista dos fundos, que a gente consegue ver um pouquinho melhor as questões que eu falei anteriormente em planta. A gente tem a cobertura metálica, ela tem uma parte vazada, justamente onde podem trabalhar um paisagismo, como se fosse um trecho de ambientação ao estar ali da parte da adega. Aqui a gente tem o gourmet completamente coberto, com a bancada de apoio, e como se fosse um prolongamento dessa mesma bancada, a gente tem a cozinha americana em L aqui, com uma grande ilha, e os espaços ali dentro que a gente tem de louceiro e despensa também. Essa aqui é a entradinha para a gente entrar no lavabo externo, no fitness e na sauna, e para o lado esquerdo a gente tem toda a parte dos quartos. Está vendo? Esse daqui é o bloco dos quartos, aqui é o trecho da adega, o estar da adega aqui, e aquele trecho onde a gente tem aquela parte vazada na estrutura metálica, que ela vai gerar um pé direito um pouquinho mais alto para a sala, de uns 3,60 metros, e a gente acaba tendo essa ambientação aqui. Então tudo resolvido em um plano só, ficou bem legal, bem jeitosinha essa planta, e gerou privacidade em relação aos vizinhos, tem vizinhos que são mais altos, tem a parte do campo de golfe que fica ao fundo do lote também, então acabou que a gente conseguiu gerar privacidade em relação a tudo aí, eles vão poder curtir essa área de lazer toda, com toda a privacidade. Aqui é uma janela de conexão da parte da oficina com a cozinha, também um pedido dos clientes, que queriam ter essa conexão, porque normalmente esses ambientes são separados, mas nesse caso eles queriam uma certa conexão visual, para eles poderem conversar, enquanto um está na oficina, o outro está na cozinha. E aqui a gente tem a bancada do gourmet, com churrasqueira, churrasqueira de mesa, cervejeira, bancada de apoio aqui na parte externa também. Legal disso, que também é uma característica da maior parte dos projetos do escritório, por conta de pedido dos clientes, e é justamente ter essa grande área, porque aí o pessoal vai poder utilizar tanto a ilha, quanto o espaço gourmet, pode ter uma estrutura única, não precisa ficar buscando coisas em outros cômodos também. E por último, a residência CB, é uma residência que a gente ainda não visitou as obras, mas já terminou a parte de fundação, e deve estar terminando a parte de estrutura agora. Muita gente vai falar que não é terra, porque a gente tem essa parte aqui no pé direito duplo, onde a gente tem um estar íntimo, um andar superior, como pedido do cliente, mas ela é completamente terra. É uma casa que ela subverte um pouco a lógica, porque ela inverte as questões relativas a íntimo e social da casa. A parte íntima vem na frente, a parte social fica para os fundos, e a gente vai explicar isso através das plantas. Acontece esse estar íntimo ao andar de cima, justamente porque a gente não consegue ter uma cozinha de pé direito duplo, ou ela não é muito funcional, no caso, porque a gente tem coifas, a gente tem outras coisas que a gente precisa instalar na cozinha, então é interessante que ela seja de pé direito simples, e o cliente também queria cobrir, utilizar essa laje de cobertura do gourmet, para ter um spa, para ter um estar externo também, ligado a esse estar íntimo deles aí, tá bom? Agora vocês vão entender um pouquinho melhor o que eu falei. Então aqui a gente tem a garagem, para três veículos cobertos, o acesso de pedestres, a gente vai ter um escritório e um depósito aqui na porção frontal, um grande jardim aqui, um vazio, né, que desconecta a parte frontal da casa, a parte dos fundos, e a gente vai ter todos os ambientes de, todos os ambientes íntimos aqui, a gente vai ter a suíte master, a suíte da filha, a suíte de hóspedes, o lavabo interno aqui, uma rouparia, tudo isso acontecendo nesse primeiro bloco, que a gente vai passar aqui, né, por eles todos, para depois atingir a parte social da casa. Por que isso, gente? Porque a gente já tinha a construção de uma casa no andar de baixo, e uma casa no andar de cima, e que não deixariam a parte social da casa ter a privacidade necessária. E o segundo ponto, como esse vizinho aqui é mais alto, é a área de lazer toda dele estar aqui, mas a melhor vista do terreno é justamente depois dessa casa aqui. Então, ele queria abrir em pé direito duplo toda a vista para o pôr do sol, né, e para a parte que a gente tem a vista mais bonita de Lagoa Santa aqui. Então, por conta disso, foi um pedido justamente do cliente, tá, gente? Ele quis inverter e não tinha problema com isso, vai colocar persianas integradas nos quartos, né, vai usar cortineiro, enfim, ele realmente vai gerar, né, privacidade necessária para esses pontos aqui, justamente para a gente poder ter, né, o acesso direto ali àquela parte. Não vai ser igual aquelas pousadas, né, que você vai passando na frente, e aqueles quartos estão fechados e tudo mais. E aí a gente tem a sala em pé direito duplo aqui, né, com sala de estar, jantar, cozinha americana, dispensa, área de serviço gourmet, né, já ligado à área da cozinha, que aí vai ter a churrasqueira e tudo mais, um grande mesão aqui na parte de fora, e os ambientes, né, internos de descanso, da sauna e ducha, né, e também lavabo externo nesse ponto aqui. Então, bem legal esse projeto. Aqui, depois a gente fez um novo projeto para a piscina, com a solicitação do cliente, ele viu algumas referências, essa piscina estava muito grande, seria uma piscina, assim, de resort mesmo, pelas dimensões, e aí o cliente nos chamou novamente para gerar, né, um novo espaço aí, que vai ser um espaço de estar externo, que você vai ver, vocês vão poder ver também nessas imagens agora. Então, aqui, estão as imagens já com essa nova conformação de piscina, uma piscina agora que tem spa, tem praia, tem trecho fundo, tem o trecho também do torcheiro, do fire pit, e aqui a gente consegue ver, né, cozinha americana, sala de estar, jantar, o estar íntimo lá em cima, o spa, a mesona, o espaço gourmet, toda a parte de lavabo externo, sauna, e aqui, né, os ambientes de quartos e tudo mais. Aqui é a fachada frontal da casa, onde a gente vai ter só essa parte mesmo, né, da garagem, né, para os três veículos cobertos e tudo mais, e um painel todo ripado, gerando aí essa horizontalidade na fachada frontal. E uma imagem, né, oposta, né, como se fosse da área do gourmet, olhando para os quartos, que a gente vai ter também persianas integradas aqui. Então, aqui é o quarto de hóspedes, o quarto da filha, né, o quarto do casal, a sua última, e aí a gente vai ter venezianas que vão fechar e gerar a privacidade necessária para esses cômodos aqui, né, aqui é a grande passarela de acesso a casa. Muita gente veio conversar com a gente sobre esse projeto porque tinha gostado muito das soluções, então, a gente está apresentando elas aqui também para vocês, e aproveitando o rebaixo da piscina, ele também gerou, né, esse espaço de firepit, que também é um espaço, né, justamente para conseguir aproveitar um pouco melhor esse grande pátio interno, um U, né, também, mas um U bem maior do que o da residência plano nesse caso, porque ele ficou na projeção frente-fundos, né, não lateral, e aí a gente conseguiu gerar essa solução aqui para o cliente. Ficou bem bacana. Está vendo? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, se vocês gostaram, deixa nos comentários, deixa seu like também para a gente fazer a parte 2, porque a gente tem, no mínimo, mais umas 3 ou 4 casas que a gente quer aprofundar aqui com vocês nas plantas e nas soluções de projeto aqui também, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.